E aí galera acabei de chegar nesse coro aqui ó e aqui próximo entre Piesau e usina aí ó choveu muito na região aqui ó que ele tá cheio e vou bater uma isca aí vou bater um molinete aí vou ver se sai qualquer coisa aí lá de lá também tem como pescar do outro lado da ponte já eu entrei por aqui ó é isso aí choveu muito na região aqui vamos ver se sai um peixe aí beleza é para dar um piau esse coro aqui é isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí corredeira isso aqui é leve demais corredeira isso aqui é leve Se inscreva no canal. 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 E... E... Olha... Entrou aqui, ó... Na salsicha... Piauzinha... E... 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 E...